Ou de não deveria Foi durante um filme que eu tinha que escrever sobre ele, na sexta-feira Foi mais recente isso É, é o filme de Entardecer, é o filme de duas horas e meia Quando deu 15 minutos de filme, acabou a luz do cinema Foi endormecer Pior que foi Entardecer Vai lançar semana que vem Entardecer Cara, o cemitério maldito foi tão bom que eu levei o Enzo pra assistir de manhã na cabine de prensa e à noite na premiere A gente assistiu duas vezes E ele fez piada nos mesmos momentos, duas vezes Agora time Agora que sem tempo a vir foi maravilhoso Tinha até a menininha, se não topelava, colocada de caminhão Nossa, aqui tá raleta Eita Sim Sim Que isso? Mano É... Já ouviu falar em minimalismo? Não! Melismo Não! É... Tchau, tchau. 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 Só na hora seguinte.